Acabou o táxi. Olá pessoal do Tomei, eu sou a Priscila, no vídeo de hoje, tamo de volta. O JTV é Siri, mas acabou o táxi, né? Chega dessa palhaçada, dessa palhaçada. Agora nós vamos empreender no Porto. O Tomei não sabe nadar, mas isso é só um detalhe. É igual eu, queria comprar um lanche, um iate, uma coisa, pra nadar no mar. Só que eu não sei nem boiar. Então não vai dar certo, né? Mas o Tomei, ele é guerreiro. Ele é igual um brasileiro. Não desiste nunca, tem uma vidinha lá embaixo. Vamos comprar o estaleiro. Baratinho esse estaleiro, hein? Olá! Olá! Põe aí, tem um cara aqui. Ei, cara de sujeito, eu acho que você é o novo proprietário. Sim, eu acho que você é o mais rápido. Mano! E aqui nós vai. Estaleiro. Checkpoint Charlie. Pega os pacotes. O que será que tem nesses pacotes? Eu tenho que decorar o traçado. Eu não lembro mais. Não lembro mais do traçado. É lembrar no caso, né? O que foi? O que foi? Eu só me lembro como eu odeio dessa missão. Estou indo devagar. Para fazer coisas melhores e tal. Temos escas01. Lucy. Aqui já era, nós já perdemos muito tempo Não é bom que eu estou conhecendo o traçado Não há problema Beleza Aqui vamos acelerar, aqui se eu não me engano é linha reta Se eu não me engano É, está bem reta Priscila, parabéns E lota pra caramba Não vai dar tempo não, viu Eu estou achando que não vai dar, né Ah, deu sim Tranquilo Que isso Tranquilidade Já concluímos as missões Eu comprei o estaleiro de propósito Porque eu sabia que era uma missão só, né O estaleiro vai também render só 2 mil, né A gente tem que ir pegar Mas aí, concluímos Olha que tranquilo Vamos voltar pro estaleiro agora Eu fui desacelerando Fui devagarzinho Mesmo assim nós conseguimos Deu certo E está tão ruim como a versão original Pela testesbar Está a mesma coisa A água está bem mais bonita, né E a mansão do Tommy Que é aqui Não, não é aqui não É no outro lado Vamos na mansão do Tommy, né Tem um Um poitozinho Vamos ver se quer uma pessoa em pé Esses ferros aí Da direita Não sei porquê Bugado, sei lá Ah, é aqui, não é não É Olha aqui Será que eu vou morrer, velho Vai ser triste se isso acontecer Deu certo Então é isso Então é isso, não é não Nossa, esse vídeo Ficou minúsculo, cara As missões do Vice City São bem menores Que a do GTA São Andres, né Esse vídeo aqui Ficou minúsculo Vamos ali na frente Coletar o dinheiro do Das coisas do Vice City Aqui, do Do Tommy Do Vice City Do Tommy E aí, gente Beleza Sim, então Na conta E Tamo tranquilo No estilo E foi-se, né Agora a gente tem o que pra comprar Tem a gráfica Tem o do sorvete Tem o táxi Já foi, o estaleiro já foi Só esses Acho que é, né A do sorvete é uma ou duas missões Não são muitas Eu acho que é isso A da gráfica É a pior que tem, velho Na minha opinião Eu falo assim Pior de difícil Não de missão ruim Deixa eu abaixar um pouco Tá muito alto Não de missão ruim, né De difícil A da gráfica Transmissão Complicadinha ali Mas é isso Tem que bater Sempre o carro É Todas estão na outra ilha Pelo que eu tô lembrando É essas mesmo Eu posso tá muito velha E lembrar Depois de alguma outra Mas pelo que eu lembre Isso aqui não é uma propriedade Isso aqui é um apartamento É diferente Eu tô indo com o Tommy ali Pra gente trocar essa roupa dele Porque eles já usam pra caramba O Tommy ficar bonito Como um empresário No ramo do táxi E no ramo do estaleiro Aqui é chique É isso que eu tô dizendo Cara Eu fiquei meio frustrada Porque nas propriedades do Tommy Como na mansão Do Dias Poderia ter Eles colocar esses riconezinhos Esporte fino Roupa não sei de que Olha as roupazinhas que tem Pelo menos que o Tommy já usou Fosse liberando Fosse colocando lá Custava nada Você tem que vir na loja E pegar Se ele já comprou Ele já tem a roupa Eu não vejo muito sentido nisso Mas tudo bem Enfim Então no próximo vídeo Nós vamos fazer alguma coisa aí Trabalhar não? Alô? Trabalhar Enfim gente É isso Espero que vocês tenham curtido Não esquece de achar aquela avaliação E a gente se encontra então Na próxima Goodbye Bye